Olá, meu associado querido, você que é a razão da nossa existência aqui da Associação Comercial de Sorocaba. Estamos começando a nossa primeira temporada do Axocast já no nosso próprio estúdio. O estúdio que foi feito com muito carinho na nossa reforma, reforma que mudou a associação, mudou a cara da nossa entidade para dar cada vez mais conforto, cada vez receber você com mais carinho, com mais atenção, com a qualidade que você merece. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, aproveitamos a vinda dele para Sorocaba, dele e da esposa. E eu estou aqui com a minha primeira dama, minha querida esposa Laura também. Nós vamos entrevistar um casal que faz a coisa acontecer já há muito tempo. Então, você é o nosso convidado para essa estreia, que foi feita meio até de sopetão, né Laura? Porque nós aproveitamos a vinda do Bob e não nos programamos para isso. E espero que esse episódio, que esse primeiro episódio dessa nova jornada da Associação Comercial seja enriquecedor para a sua vida e traga aqueles insights importantes. Se eu fosse você, pegava papel e caneta nesse momento que deve sair muita coisa boa. Seja bem-vindo, Lau, já dê as suas boas-vindas e já passa a bola para esse casal maravilhoso. Muito bom estar aqui estreando com pessoas tão especiais. Vamos lá, bem-vinda, Vivi, bem-vindo, Bob. Obrigado. Obrigado pelo convite. Bob Floriano, a voz do varejo. Com certeza, quando ele começar a falar, as pessoas já vão lembrar que o Bob fez história. Eu já vou começar daquele jeito. Bob, por que você faz o que você faz, meu velho? Para ser feliz. Basicamente, eu só fui descobrir depois de muitos anos que essa é a resposta certa. E a única resposta. O resto deriva disso. Se você está feliz, você vai fazer o que você bem entender. Agora, se você sai de casa, não tem ainda um propósito de ser feliz, tem alguma coisa errada. Está fazendo por sofrimento. Está fazendo com dor. Ah, não. Eu... Para que você trabalha? Ah, para ganhar dinheiro. Para que ganhar dinheiro? Ah, para pagar as contas. Para que pagar as contas? Para poder ter o que eu quero. Para que ter o que eu quero? Ah, porque o meu filho gosta. Para que o teu filho gosta? As pessoas não encontram o propósito com facilidade. Não tem na ponta da língua para que você faz. O que você faz? Se colocar como resposta para ser feliz, você começa a não fazer as coisas que não te faz feliz. Troca relacionamento, larga aquele traste inútil que você tem. Você sai daquele emprego que te maltrata, não te valoriza. Você começa a ter amizades que vão somar na tua vida. Você para de receber na tua casa gente que vem para criticar você. Então, isso vale para a família também. Ah, eu tenho que aguentar meu cunhado porque minha irmã... Sinto muito. Se você gosta mais da satisfação da tua irmã, do teu cunhado, do que a tua felicidade, tem alguma coisa errada. Porque primeiro é você, senão você não vai estar de pé para cuidar do outro, para gostar do outro. Então, primeiro é você. Para que você faz o que você faz? Para ser feliz. A gente busca respostas tão complexas e é simples assim, é uma palavra. E acaba virando uma sinuca de bico que a pessoa fica... Começa a entender que nada disso é resposta. Mas se você coloca como para ser feliz, esse é o motivo, o meu propósito de vida, você começa a valorizar tudo que você tem, a não dar valor às coisas que não te ajudam. Basicamente isso. É fácil. E o que é ser feliz para você, Bob? O que é felicidade para você? A família que eu tenho, a fé que eu tenho, o trabalho que eu faço. Isso para mim é felicidade. Tudo isso é para ser feliz. Eu estou casado com a Vivi para ser feliz. Eu tenho minha filha para ser feliz. Eu trabalho com o que trabalho para ser feliz. Nenhuma dessas coisas me traz infelicidade, aborrecimento, mágoa, tristeza. Nada. Então, quando eu entro em casa, tem ali um limite da porta que para dentro eu não vou trazer problema. Eu não vou trazer infelicidade, mágoa, tristeza. E se alguma coisa acontece em casa, eu tenho que ser o primeiro a apagar a fogueira. Não posso deixar isso continuar. Porque para ser feliz, não tem essa fogueira. Para ser feliz, não tem a tristeza. Não tem remorso, arrependimento, briga. É básico. É básico. E não tem ego, né? Não tem ego, claro. É maravilhoso. Uma coisa que a gente coloca, assim, que eu acho fantástico no nosso casamento, que para mim é o segredo do sucesso, ou um dos segredos do sucesso, é a gente nunca dormir brigado. Então, a gente não dorme de mal, sabe? Ah, não quero falar com ele, vai dormir no sofá. Não, ninguém dorme de cara feia nem de bico. A gente sempre dorme com resolvido o problema. Seja o problema que for, eu na TPM, eu maluca, sabe? Ou ele estressado, ele cansado. Não interessa, não interessa. Nada disso está acima do nosso relacionamento e do nosso bem-estar e da nossa convivência. Então, a gente não dorme brigado. E nem acorda brigado. E nem acorda, é, lógico. Não tem nem como. Não precisa treinar mais isso, não. Não precisa treinar mais. Dá certo. Ela sempre sobra, é. Sempre sobra. Obrigada. Viver, você tocou um ponto importante. Vamos pensar que o nosso associado, o nosso público aqui, vamos pensar que na sua grande maioria são empresários, empreendedores. E você falou numa palavra muito forte que é o ego. E o quanto eu vejo hoje empresários que não pedem ajuda. Empresários que entendem que o conhecimento que eles carregaram até hoje é suficiente para eles continuarem na jornada. Você que convive diariamente, mentora empreendedores, empresários também. Qual que é o perigo desse ego na vida de um empresário? Uma coisa que é engraçada é que o empresário sempre acha que o grande problema da empresa é a falta de dinheiro. Que o que leva a empresa para o buraco é a falta de dinheiro. Mas o que leva a gente para o buraco, não só na empresa como na vida, nos relacionamentos, nas amizades, no trabalho, é o ego. É o ego. São duas coisas importantes, aliás. O ego e a vaidade. O ego para você não pedir ajuda, você não admitir que você não sabe. A gente é acostumado desde criança ali na carteira da escola a não perguntar, não falar para o professor que eu não sei porque eu sou burro. Você não quer passar por burro. Então, a gente tem essa vergonha de falar que não sabe, de não admitir que não sabe. Isso é um grande erro, porque a gente não nasce sabendo. A gente sabe que quanto mais você sabe, menos você sabe, mais você precisa aprender. E não tem nada de ruim, nada de demérito em você pedir ajuda para alguém. Muito pelo contrário, a gente está num mundo de inclusão, de compartilhamento. Não cabe mais, gente, que o meu conhecimento basta. Não basta, porque a cada dia surge aí um chat de PT, surgem outras pessoas com ideias novas, são novas gerações. Não basta mais o que você sabe, o que eu te trouxe até aqui, né? Aquela frase famosa, não é o que vai te levar para frente. Então, o ego é a primeira coisa que mata. E a vaidade. Eu trabalhei muito com, trabalho muito com micro e pequenas empresas, né? Médias empresas até. E, às vezes, quando o empresário é pequeno, ele tem esse problema do ego, de não admitir que não sabe, e da vaidade de uma empresa pequena. Sabe aquele sentimento, ah, eu tenho uma empresinha? Não, você não tem uma empresinha, você tem uma empresa, você tem um negócio. E, às vezes, a vaidade de você querer expandir muito rápido o teu negócio, porque, ah, não queria ter um negocinho tão pequeno, acaba matando a galinha dos ovos de ouro que você tem. Então, a métrica da vaidade, né? Eu quero ter uma empresa grande, uma empresa bonita, para meus parentes verem, né, que eu subi na vida, para o meu vizinho ver, é o meu carro que eu vou comprar. Ao invés de investir na minha empresa, eu vou comprar um carro novo, um carrão. Ao invés de investir na minha empresa, eu vou investir na minha vaidade. Vou comprar um jet ski para levar lá para o rancho, né? Porque todo mundo vai ver. Então, duas coisas que matam qualquer negócio, eu acredito que seja. Eu acredito, eu tenho certeza. Pelo que eu vi até hoje, em quase 20 anos, são esses dois fatores, ego e vaidade. Que engraçado, né? Você tocou uma vez, teve uma empresa que a gente conseguiu um crédito para ela, enfim. Era coisa pequena, era coisa de, sei lá, acho que 50, 60 mil reais. O empresário, ele ligou para mim e falou assim, Igor, a gente conseguiu esse crédito aqui, né? Eu posso pegar uma parte dele para comprar o jet ski? Não dá vontade de matar? Rapaz, mas você falou do jet ski. Eu lembrei disso. Eu posso pegar uma parte, mas pequena. Só vou pegar 10 mil aqui para comprar o jet ski usando, que é meu sonho. Então, eu falei, cara, eu estou pegando esse crédito para capital de giro para a sua empresa, rapaz. Para você não sofrer no dia da folha de pagamento, você... Cara, eu acho que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, rapaz. Valores invertidos demais, né? Prioridades que estão contrárias ao que você realmente precisa para crescer e para desenvolver o seu negócio. Então, tem que estar em primeiro lugar o teu negócio, não a tua vaidade. Quando o empresário, ele entende mais disso, da humildade, de eu não sei, ele cresce. Porque ele não enxerga mais teto. Ele vai buscando, 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 buscando. Não fica preso no que o cunhado falou. Mas a tua empresa não está crescendo. Não é problema dos outros, é teu problema. Isso não dá nada, né? É. Palpite, achismo dos outros. Não paga boleto. O que paga boleto é o teu empenho. É a tua vontade de crescer. Mas está difícil hoje? Está trabalhoso, não está difícil. Se você encara que é trabalhoso e não difícil, você vai ter um trabalho, vai demorar um tempo, mas tem uma estrutura e tem um destino. O difícil, o destino é... Ah, eu vou desistir. Ah, não vai dar certo. Ah, essa senhora dá uma dor de cabeça, porque é difícil. Não tem como o inconsciente pensar num progresso se você conscientemente está falando, não vai. O inconsciente não vai te ajudar. Agora, se você conta para o inconsciente, olha, a gente vai chegar lá, vai dar trabalho, vai levar tempo, mas a gente consegue. O inconsciente te ajuda e vai eliminando cada vez mais os nãos que você mesmo dá. Você não ouve mais o não que falavam. Você simplesmente não ouve. Você vai ouvir onde tem oportunidade. Ah, tem um problema ali. Não tem problema, tem oportunidade. Se começa a ser tão positivo que você enxerga soluções. É olhar com olhos resolvedores, né? Eu vou resolver problema e não... Ai, meu Deus, o que aconteceu comigo, né? E terceirizar a culpa para outras pessoas. Esse é o caminho fácil, né? A culpa é da Zélia. É. A culpa é da Zélia. Tem gente que vai... E a importância de mudar de mesa, né? Que a gente tanto falou hoje no evento. Hoje isso é um discurso que mais faz sentido mudar de mesa. Vamos explicar o que é a história de mudar de mesa? Explica para nós. Então, o negócio é o seguinte, você que é empresário tem uma vida, você é a média das cinco pessoas com quem você mais convive, então você tem a tua vida, você é empresário, final de semana você se relaciona com cinco, seis pessoas. Empresários também. Família. Faça um raio-x dessas pessoas. Quais te ajudam a chegar no próximo nível que você quer? Quais já estão no lugar onde você quer estar amanhã? Faça uma análise. Vão sobrar quantas pessoas? Duas? Três? Ó, tem lugar para mais três. Quem você vai escolher para conviver que vai valer a pena para te jogar para outro patamar? Que vai ajudar você a fazer melhores negócios? Que vai ajudar você a ter um nível de consciência mais elevado? É perto dessas pessoas que você precisa estar. Então, se você está numa mesa que não está somando, muda de mesa que vai somar. Ah, mas vão ficar triste. Quem vai ficar triste? Vai pagar teu boleto? Não vai. Quem vai ficar triste? Vai falar, poxa, que legal, você conseguiu. O que você precisa? Não. São pessoas que quando você estiver lá, vai lá, nossa, como ele é nojento agora, está andando com esse, está andando com aquele. Inveja. Gente que puxar para baixo. Gente que puxar para baixo. Está nessa mesa aí, amigo. Não insista em ficar nessa mesa. A mesa do lado é melhor. Porque tem gente que te joga para cima. Tem gente que mostra, olha, aquele cara ali precisa do teu serviço. Eu vou te apresentar para um outro que ele sabe muito disso, pode te auxiliar. Eu vou te apresentar um potencial cliente. Essas pessoas que apresentam você para outras pessoas é que vale a pena estar do lado. Isso é networking de verdade. Não é interesseiro, como você conhece aí. Mas pessoas interessantes. E a gente percebeu muito isso em vocês enquanto casal. Vou fazer essa observação, porque como um é rampa na vida do outro, né? Vivi casou com o mentor. É. Eu também. Fiz um investimento bom já, né? Eu também casei com o mentor. Mas a gente que teve a oportunidade de acompanhar uma palestra do Bob. A Vivi era lá, a primeira da fila. E uma admiração mútua incrível, assim. E hoje na palestra dela também, né? Total. O Bob era lá com a adjuvante. Hoje o palco era dela e ele estava lá ajudando, dando força e filmando. Gente, que bacana isso. Como um é rampa na vida do outro. Eu sempre falo. Não case com quem não te admira. Admiração é tudo. Nós somos os maiores admiradores um do outro, né? Tipo, o maior fã é ele, o maior fã é aquele terceiro. É a fã número um que eu tenho. E ela tem um fã número um. Isso que importa. Não case com quem você não admira. Não se relacione com quem você não admira. Não seja sócio. Sabe? Não trabalhe com quem você não admira. E vice-versa. Se a pessoa não te admira. Ou se você não admira a pessoa, não faça negócio. Não equilibra, né? Não tem equilíbrio. A balança está em desvantagem para alguém. Raciocine. Acho que a gente está no caminho certo, né? Também só a sua fã. Poxa, e vamos aproveitar, né, Lau? Que a gente está aqui com um mestre da comunicação. Eu queria, Bob, que você trouxesse para o nosso associado, para o empresário, a importância da comunicação e as principais falhas que as empresas cometem na sua comunicação. Eu entendo que a comunicação é tudo. Ontem eu precisei fazer um desligamento na minha empresa e eu percebi que, no momento de entrada daquele colaborador, nós não tomamos o cuidado com a comunicação de como seria realmente a jornada dele, os desafios que eles precisam ter. E hoje, o que isso me deu de insight, o que isso me deu de lição? Que você tem que trazer as pessoas e falar muito mais as dificuldades que ela vai ter do que o resultado, os benefícios que ela vai ter. Tem uma aviança de pingue-pongue, dane-se. Legal, é isso aí, né? Porque naquele momento de dificuldade que a gente vai saber a resiliência da pessoa. O quanto as empresas hoje pecam na comunicação? Tem uma comunicação parcial do que deveria efetivamente ser comunicado? O quanto a comunicação do dono afeta o desempenho da sua equipe? Fala um pouquinho, você que é o nosso mestre da comunicação. Olha, é um ponto comum de quase todas as empresas, é a falha de comunicação interna. Ela fala muito bem com o público dela, ela atende muito bem, ela está na rede social muito bem. Mas as pessoas dentro têm uma dificuldade umas com as outras, e esse público, dificuldade com o nível superior deles, com a gerência, com a diretoria, com o CEO, porque lá de cima não se mistura, mas não precisa se misturar. Você não tem que almoçar todo dia no refeitório com todo o pessoal do chão de fábrica, mas eles precisam saber quem é você. E você precisa saber qual é a média. Então, vez ou outra, almoça com um almoço, você vai saber o todo. Você não precisa dizer, ah, eu tenho 300 funcionários, como é que eu vou saber da vida deles? Se você conhecer dois profundamente, você conhece todos. Então, isso é básico, conhecer as pessoas. Ouvir e ter evangelizadores dentro da empresa. Eu não consigo falar para 300, para 3 mil, mas eu tenho um diretor que consegue falar com 15 supervisores. E esses 15 supervisores sabem falar com o pessoal do chão de fábrica. Então, você vai passando, e cada um é um evangelizador da missão da empresa, dos valores da empresa. Então, você tem que ter alguém que te represente. E para isso acontecer, você tem que ter uma comunicação. Para que você faz o que você faz? O diretor, para que ele está dirigindo desse jeito? Ele sabe para quê? É porque a empresa quer chegar ali. Ele tem noção disso? Não, ele só recebeu ordem. Então, traz perto. Explica para quê? Porque ele vai entender para que ele faz o que ele faz. Senão, ele vai ser só um capataz. Manda, o outro obedece. Por que o outro está fazendo isso? Qual é o sentido de fazer isso? Aonde nós queremos chegar? Então, essa comunicação é básica. Outra coisa importante. Nenhum gerente, diretor, pode se dar o luxo de, eu mando, eu falo. Não, ele tem que ter o luxo de dizer, eu ouço. Essa é a melhor característica dele. Agora, ele vai filtrar? Sim, ele tem que ter capacidade para filtrar tudo que chega para ele. Ah, chegou. Vieram me falar que uma pessoa, acho que não está. Não tem acho. Isso é uma empresa, não é a casa da sogra. Eu acho. Você tem que ter certeza. Não, me falaram. Vamos lá, vamos aplicar as três peneiras de Sócrates. O que você vai me falar? É verdade? Hum, não sei. O que você vai me falar? Tem bondade? Hum, não sei. E o que você vai falar? Tem necessidade? Se não passou na primeira, acabou o assunto. Se passou na primeira, mas não passa na segunda, acabou o assunto. Se não passa pela terceira, nem começa a conversa. Porque o ruído acaba sendo mais alto do que a instrução, a dica, o caminho. Então, fofoca é ruído. Ah, não sei, me falaram. Rádio corredor. Isso não ajuda. Não faz a empresa crescer. Muito pelo contrário. Intoxica. O cara está lá trabalhando direitinho. Aí vem um Zé Ruela. Ê, estou sabendo que vai ter corte o mês que vem. Esse que está trabalhando bem. Destabiliza. O cara fica preocupado. Eu tenho que pagar a escola do meu filho. Minha mulher fez um tratamento. Isso daí tem que ser detectado pelos evangelizadores da empresa. Olha, esse elemento está intoxicando. Chama e vê o que acontece. Persistiu? Fora. Corta. Ah, mas ele é primo. Corta duas vezes. Ele também não vai na tua casa agora. Tira ele da empresa e tira do teu convívio. Às vezes é uma bênção, né? É, manda embora é bênção, né? É o livramento. Livramento, é. Então, esse livramento tem que... Você tem que perceber dentro da empresa quem está ali para carregar o fardo com você e quem está ali fazendo peso em cima do fardo. Ó. Boa. Isso dá um corte bom, hein, Fê? Esse vai dar um corte bom, hein? Que legal. Boa. Entrando ainda nessa questão de comunicação, nós falamos há pouco, né? Que era depois um complemento da Vivi nesse assunto. Ela que lida com empresários o tempo inteiro também. A importância... Eu tive uma vez um colaborador que se olhava as redes sociais dele, ele estava lá arrebentando o pastor, o pastor X, o pastor Y, e ele metendo o pau no pastor. E eu chamei ele e falei, cara, quantos clientes a gente tem aqui hoje? Sei lá. Na época a gente estava com 90 clientes. 90 clientes. Legal. É possível que alguns desses clientes sejam da religião XPTO? É possível. Legal. Quem que é o pastor da religião XPTO? Fulano. Você gosta desse cara? Odeio esse cara. E para quem você está falando que se odeia? Ah, eu falo para quem eu tenho a oportunidade. Então é possível que você esteja falando mal do pastor que é o pastor da igreja de um cliente nosso? É. É, é possível. E se esse cliente nosso que fechou um contrato com você resolver de seguir nas redes sociais, ele vai ficar feliz? Não, não vai. Bob, Vivi, qual a importância hoje dessa comunicação? Porque eu entendo que o empresário hoje que não gera conteúdo para as redes sociais, o empresário que não se expõe... Não serve. Ele não serve, tá? Ele está perdendo oportunidades, tá certo? Então, se o seu chefe, se o seu líder não é um blogueiro, né? Se prepare, porque pode ser que ele esteja perdendo oportunidades e você está perdendo junto com ele, né? Então, quando eu sou chamado de blogueiro, eu agradeço a pessoa, certo? Sério? Ah, só estou te vendo aí nas redes sociais. Putz, então está dando certo. Está dando certo. Então está dando certo. Era a intenção, né? Era essa, era isso que eu queria. Então, obrigado. A pessoa vem com... Ela não vem com boas intenções, falando isso muitas vezes, né? Ela vem para tirar um sarro, mas eu agradeço. Não, obrigado. Ou porque, na verdade, ela queria ser um blogueiro. Ela queria ser, né? É, os comentários, esses comentários. Eu gostaria de estar onde você está, né? Só que eu não tenho competência, desculpa. Então, eu tenho que te juro ir. É, básico. E o quanto dessa comunicação hoje influencia no resultado do empresário? O quanto as pessoas não estão preocupadas que a comunicação que ela está nas redes sociais, a foto que ela posta, né? Aquele balde de uísque com energético que ela... O quanto isso pode afetar o resultado de uma empresa hoje? Muito, muito. Afeta a imagem da empresa. A coisa é muito mais cara. Não é só, não, eu postei só meus amigos. Não, aquilo vaza. Internet é uma terra sem lei. Então, isso vai para todo lugar. Então, o que você colocaria no LinkedIn? Todo mundo pensa, LinkedIn, alguém pode me contratar. Ok, é quase um classificado de emprego. Você coloca lá, LinkedIn Premium, você coloca o emprego que você está procurando, aquela coisa toda. Então, numa entrevista de emprego, como é que você vai vestido? Vai de sunga? A mulher vai com um decote? Nossa, que coisa bonita! Bonita para quem? Vai de short para quem? Então, qual é o mercado, qual é a pessoa que você está atingindo com a tua rede social, com a sua comunicação? LinkedIn? Vamos lá. Terno e gravata? Um blazer? Essa é a leitura. Ah, Instagram? Vida social? Que vida social você tem que vai abonar ou desabonar você? Ah, vou descer a lenha no Twitter. Isso vai somar para a tua carreira? Como é que fica a imagem da tua empresa depois de um comentário desse que você desceu a lenha em alguém, que você fez um comentário desairoso? Tua empresa você está pegando a imagem que você construiu, enfiando na privada. Dá descarga. Na hora que você vai dar um send, enviar, você está apertando o botão da descarga. O nome da tua empresa está indo esgoto abaixo. Então, essa reflexão do que você está comunicando, a qualidade dessa comunicação, o conteúdo dessa comunicação, joga você para aquele abismo maldito. Fácil. Para você reconstruir leva anos. Por que não usar isso para mostrar que você está aprendendo foto num seminário, foto num congresso de vendas, foto do lado de um empresário importante, foto do lado de um palestrante importante? Porque isso eleva o seu nível aos olhos de quem poderia te contratar, de quem poderia ser seu cliente. Então, se você quer estar melhor, seja melhor até na rede social. Agora, você copa de cerveja na mão, sem camisa. Essa semana aconteceu um negócio interessante. Não sei se ontem ou anteontem. A Stone é uma plataforma de pagamentos. Você já viu, já passou o seu cartão na maquininha da Stone. É gigante. Gigante. A rede social da Stone tem milhões de usuários e fãs que seguem o que a Stone faz. A pessoa que é responsável pelas mídias sociais errou e postou ela no carnaval. Não esquenta carnaval. Ei, copo na mão, bebendo, beijando. Foi para o Instagram da Stone. Qual é a imagem da Stone? Ele leu a bebedeira e o que você quiser. Eu. Caem as ações da Stone, né? Eu estou falando de mercado. Uma empresa de capital aberto faz um negócio desse, vai lá na bolsa. Perde dinheiro. O Cristiano Ronaldo, né? Lembra? O Cristiano Ronaldo tirou a Coca-Cola da frente. Foi. Da imagem, despencou as ações. Exatamente. Ele não quer associar a imagem dele com um determinado produto. Então, tem que olhar para isso. Ah, mas eu não estou no mercado. Você não sabe quando amanhã vai bater na tua porta um cliente gigantesco que vai deixar você com burro na sombra. Mas é a hora que ele vai tocar a tua campainha, alguém fala, você tem certeza? Olha aqui o que ele publicou ontem. Ô, obrigado, tô indo. E vai embora. A gente vive num mundo líquido, né? De relações fugazes, de rede social que você fica lá naquela loucura de só rolando a tela. Só que a gente esquece que o que você publicou é para sempre, né? Sim. E além de você prejudicar a empresa, a imagem da empresa, você prejudica a sua própria imagem. Eu vejo nas redes sociais atrocidades. Pessoas que você pensa até que poderiam ser gentis e elas mostram o pior lado delas nas redes sociais. Quando elas deveriam mostrar o melhor. Essa questão de não ter respeito com as outras pessoas, de ter um posicionamento feroz, assim, né? Comentários horríveis sobre outras pessoas. É tão feio. É tão feio. Eu acredito que a rede social é como se fosse a recepção de uma empresa ou a nossa sala de estar de casa. Como é que você recebe as pessoas na tua empresa? Como é que você recebe as pessoas na tua casa? É com críticas, né? É acabando com a pessoa? E é muito horrível. Você fala, meu Deus, parece que as pessoas não têm mais a bondade, não têm mais empatia. É um paradoxo, né? Porque por mais que a gente fale, veja isso em todos os lugares, tenha empatia, seja gentil, se coloque no lugar do outro. Na prática, você vê as pessoas falando absurdos sobre as outras e para as outras nas redes sociais. E se você trabalha numa empresa, o exemplo que você deu do funcionário que falava mal de uma determinada religião, né? Que tipo de funcionário, que tipo de colaborador você tem lá? E que tipo de pessoa você quer se mostrar numa rede social, né? Na palestra eu falei que imagem que você quer projetar, né? Para o mundo. Qual é a imagem que você projeta? E qual que você quer projetar? A nossa imagem pessoal é como se fosse um negócio também, né? Você tem que trabalhar da mesma forma que você trabalha um negócio. Às vezes o empresário se preocupa tanto em criar o modelo de negócio, deixar a empresa bonita, redondinha, e esquece que ele é a cara da empresa, né? Como é que ele vai se posicionar? Isso tem que ser para todo mundo. A gente não vive num mundo que o que você faz ali fica ali. Não, hoje é para todo mundo. Então, imagine, aquela frase, sorria você se está sendo filmado, é melhor, suma porque tem câmera por todo lado. Exatamente. Porque, meu, você buscou e print, quando você imagina, está a tua cara lá. Então, o cara fechou você, você levanta, reclama, ah, veio a comida fria, não sei o que, tem uma mesa do lado, um pouquinho assim, um celular, e posta, olha que grosseria que eu vi no restaurante e tal, não sabe nem quem é você, mas vai criar, e qual a necessidade da pessoa postar uma coisa dessa? Essa outra pessoa não paga a tua conta, essa outra pessoa que está fazendo escândalo não é parente teu, essa pessoa não tem nada na tua vida, e você vai postar uma coisa da vida da pessoa, um deslize da pessoa para quê? Para ter audiência. É horrível isso. Nossa, é uma maldade. É um surto de estupidez coletiva que as pessoas estão passando. Eu vi um essa semana, a pessoa que foi consumir um estabelecimento lá e abriu um notebook, acho que para fazer. É, eu vi. Nossa. Acho que para apresentar alguma coisa tal, o dono veio. É perto daqui, né? Não sei, é, o dono veio, mas achou, se você desliga, você não vai vender nada aqui. E saiu com um pau correndo atrás dele. Nossa, deu até polícia. Foi. Cara, o Bob, as pessoas, a pandemia, ela ajudou um pouco a dar uma desequilibrada. Totalmente. E você que convive hoje muito com o empresário e tal, as pessoas estão dando uma surtada assim também, Bob? Muito. E eu, não só a pandemia, que mudou o hábito, colocou todo mundo junto dentro de casa e a pessoa depois de um tempo, por que eu casei com essa pessoa? Porque não tinha convívio. Aí teve forçado um convívio, deixou ruim. Ok? Beleza. Aí a polarização política. Se você não é isso que eu quero que você seja, você é meu inimigo. Se não é do que eu gosto, você não serve. Se você não gosta do que eu gosto, você não presta. E se você falar que você não é nada, você é alguma coisa. Então, começa a titularização, dá título para as pessoas, xinga, rótulos. Eu só estou vivendo. Você não pode falar nada de mim porque eu não tenho nada a ver com você. Mas isso criou um problema e está um problema. Não é só Brasil. Estados Unidos está forte. Do Trump com o Biden, quem é republicano, quem é democrata, a coisa é doentia. E a gente está vivendo isso também. E aí, Lau? Estamos partindo já para a nossa reta final. Isso. Falando aí do propósito de hoje do evento. A participação aqui da Vivi. Fala da importância e o quanto a mulher hoje está buscando. Eu fico impressionado. Você acha que deve ter ficado também com a busca de conhecimento por parte das mulheres. Os nossos eventos têm uma quantidade infinitamente maior de mulheres. E vocês duas aqui, hoje que são a figura estampada do empreendedorismo feminino também. Fala por que a mulher tem essa busca gigantesca por conhecimento e o que está por trás disso. Porque a gente sabe que vocês estão passando igual um trator em cima da gente. Mas qual é a importância disso? A importância dessa busca de conhecimento que vocês estão acompanhando diariamente acontecer, principalmente no público, principalmente nas mulheres que são empreendedoras? É. Bom, a gente sabe que empreender é difícil, mas para qualquer um, né? Para o homem, para a mulher. Mas para a mulher é mais desafiador, né? É uma questão cultural, né, gente? Então, começou que a mulher foi criada para ser dona de casa, para ser mãe, né? A mulher, para conseguir votar, ela precisou de muita luta aí. Até, acho que a década de 60, ela precisava da autorização do marido para poder trabalhar fora, né? Então, foram várias conquistas. E a mulher tem essa vantagem de ter essa parceria muito forte, né, Vivi? Sim, sim. A gente viu o engajamento. E essa busca constante pelo conhecimento. Tem ajudado muito a desenvolver os negócios, né? Então, é mais desafiador, mas elas também buscam mais, né, Vivi? Com certeza. O empreendedorismo liberta as mulheres. O empreendedorismo liberta de um casamento ruim. A gente sabe que as nossas mães, muitas vezes, tinham casamentos péssimos, viviam um relacionamento horrível, porque elas tinham os filhos, não podiam sair de casa, porque não tinha trabalho, tinha toda aquela problemática, né, do preconceito da mulher e tudo mais. Então, ficava dependendo de um marido provedor e a mulher era cuidadora. Então, o empreendedorismo liberta de um casamento ruim, liberta de situação de miséria, liberta de uma situação de dependência, liberta de uma sensação de uma vida incompleta. Porque ele dá para a mulher o orgulho de fazer uma coisa que é importante para ela e que ela faz bem. Por mais que você tenha tudo, por mais que sua vida seja legal, se você não consegue ter uma realização sua profissional, pelo menos para mim, a minha vida não seria completa. Traz um protagonismo, né? Sim, sim, é libertador. Então, para mim, eu acredito que o empreendedorismo feminino tem que ser muito incentivado, muito ajudado, muito acolhido, porque ele realmente liberta a mulher das piores situações possíveis. Situações de violência, situações de maus tratos. Uma mulher que tem uma maletinha, um alicatinho de cutícula, uns esmaltinhos ali na mala, ela pode ser livre e pode fazer o que ela quiser. Começa daí. Então, para mim, essa é a grande importância do empreendedorismo feminino. E por isso que a gente é tão unido também, porque a gente sabe tudo o que a gente passa, o que as nossas mães, as nossas avós passaram. E a gente tem essa empatia tão grande, né? Não precisa repetir, né? Não precisa repetir. A gente escreve a nossa história, a gente é protagonista. A gente pode ser livre, pode fazer o que a gente quiser. E agora as mulheres acreditam nisso. Antigamente, não. Elas não acreditavam e ainda geralmente tinha um marido que falava que elas não podiam. E hoje a gente sabe que a gente pode. E é lindo casar com uma mulher feliz. Gente, nossa, é demais. É demais ter uma esposa feliz porque empreende, ela tem o valor dela, ela faz por ela, ela gosta de fazer por ela. Ela fica feliz. Você imagina o quanto isso é bom. É o brilho no olho, né, gente? Qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter brilho no olho, não adianta. Se não tiver brilho no olho, esquece. Bom, galera, vocês viram, né, o presente que nós trouxemos para vocês nesse primeiro episódio. Estamos aqui encerrando, já deu aqui o nosso tempo. E que você tenha a certeza absoluta que a associação, ela tem um único propósito. Não permitir que você fique sozinho nessa jornada. Se você quiser continuar sozinho, é por sua conta e risco e não é por nossa culpa. Então, eu queria que o Bob, que é a Vivi, deixasse aqui os seus contatos. Vou pedir depois para o Fer colocar lá os contatos. Deixa aqui o teu Instagram, onde que a gente acha vocês, né? E como que nós entramos em contato aí com vocês. Para quem quer saber mais, depois eu vou pedir para você acompanhar as nossas redes sociais. Vai ter lá um pouquinho, né, da história do Bob, um pouquinho da história da Vivi. O quanto que eles ajudam hoje empreendedores, cada um com a sua habilidade. Ela como mentora de empresários. O Bob, na área de comunicação, mentor hoje de pessoas que você não tem nem noção. Mentor hoje de pessoas que estão em alto nível, mesas totalmente diferentes. E o Bob, sendo perito há 44 anos, né, Bob? Vai fazer 44 de comunicação. Com certeza, nós vamos terminar aqui com uma frase do Bob que você vai se lembrar. Se você ainda não lembrou, ele vai finalizar. E você, com certeza, vai se lembrar. A voz do varejo que nos, muitas vezes, nos deu ali a importância da comunicação. A importância de uma empresa se posicionar e o Bob levou uma empresa gigantesca que existe no nosso país a um patamar muito diferente através do trabalho dele. Então, como que a gente acha vocês, casal lindo? Vivi? Bom, pode ir nas minhas redes sociais, Viviane Faustini. O telefone vocês vão deixar? O que é que eu faço? Vamos deixar? Podemos deixar aqui, né? Pode deixar. 11-930-40-2727, que é um número maravilhoso. Arrasei. O meu é arroba bobfloriano nas redes sociais e o site bobfloriano.com.br. E o WhatsApp pode mandar tanto para mim quanto para o Bob também, que eu respondo e direciono para o lugar certo. E você pode contratar o Bob para a palestra. O Bob, ele é loucuções, ele vai gravar o comercial aí da tua empresa, né? A Vivi também está dispostando, ela atua como mentora também, né? Mentora. Mentora de empresários. Mentora de empresários, dou treinamentos para atualização do negócio, né? Hoje com essa inteligência artificial, com tanta mudança, é cada vez mais necessário atualizar os negócios. Então, eu faço um treinamento bem hands-on mesmo, bem mão na massa, para a empresa conseguir dar aquela atualizada, dar uma alinhada no negócio com o que está acontecendo no mundo, com os concorrentes, com os clientes. E eu não sei, possivelmente, você esteja vendo esse episódio antes do nosso primeiro Axo Mind, tá? Que é o nosso maior evento de empreendedorismo que o Sorocaba já presenciou. E se você está vendo depois, espero que você tenha conseguido participar. E fique atento, siga a arroba AC Sorocaba, siga a arroba CMEG Sorocaba, acompanhe esse movimento, venha fazer parte, porque com você nós seremos cada vez mais fortes e levaremos o empreendedorismo da nossa cidade, da nossa região, para outro patamar. Obrigado, minha esposa linda, pela participação. Eu que agradeço. E esse primeiro episódio vai ficar para a história. É, Bob, você estreou o podcast da associação no nosso estúdio. Privilégio. No nosso estúdio aqui. O estúdio ficou lindo. Obrigado, o Fer, está aqui nos bastidores cuidando de toda a nossa comunicação. Depois vai preparar esses cortes com aqueles insights poderosos que vão mudar o rumo dos seus negócios. Obrigado e até o próximo. Mais só até sábado.